Oi, o nome da nossa banda é Creation Said E a gente vai apresentar uma música com vocês e uma vez de pé A gente que vem todos, uma hora que se dosta A gente que vem todos, uma hora que se dosta A gente que vem todos, uma hora que se dosta A gente que vem todos, uma hora que se dosta A gente que vem todos, uma hora que se dosta O que é que é? O que é?